Olá Curiosos, sejam bem-vindos ao vídeo de hoje. Sabemos que não estamos no verão, mas quando chegar, trazemos aqui uma lista contendo oito piscinas exóticas e incomuns que você não vê todo dia e poderá conhecer. Já deixa seu like, se inscreva, ative o sininho para receber mais vídeos como esse. E vamos lá! Primeiro, Piscina Infinita do Resort Marina Bay Sands, Singapura. Você já conhecia a maior e mais alta piscina de borda infinita do mundo? Não? Ela foi considerada pelos construtores como a maior e mais alta piscina de borda infinita do mundo. A obra de arte fica a mais de 200 metros de altitude e possui 120 metros de comprimento. O Sky Park é uma das principais atrações turísticas de Singapura, onde fica essa piscina. Segundo, Piscina San Alfonso del Mar, Algarrobo Chile. Essa piscina é considerada a maior do mundo em extensão. Ela possui um quilômetro de distância e para enchê-la de água é necessário 250 milhões de litros, que são extraídos diretamente do mar ao lado. Só para se ter uma ideia, o tamanho da piscina equivale a seis piscinas comuns de 8 metros de comprimento. Ela é muito grande, não é mesmo? Terceiro, Piscina de Golden Nugget, Las Vegas. Golden Nugget é uma ótima opção para quem gosta de jogar nos cassinos, mas não querendo gastar muito. Este local chama a atenção pelos seus diferenciais, que são as piscinas. E a principal tem um tanque de vidro no meio, onde fica peixes e tubarões. E dá a impressão de que eles estão nadando junto com quem estiver na piscina. Há até um escorregador no meio do tanque. Que exótico, não? Quarto, Piscina do Hotel Cambrian, Suíça. Para quem gosta de frio e gosta de ficar aquecido ao mesmo tempo, o Hotel Cambrian disponibiliza várias piscinas térmicas, podendo fazer com que você esteja no frio, mas bem aquecidos por elas. E algumas, deixam você com uma vista do vilarejo dos Alpes Suíços, que é muito bonito. Você não passa frio e ainda contempla mais belas paisagens das montanhas cobertas pela neve. Quinto, Piscina Natural, Tassos, Ilhas Gregas. Ghiolas é o lugar mais famoso da ilha de Tassos. Essa piscina natural, com águas cristalinas e azul turquesa, está situado bem perto do centro da ilha. Porém, seu acesso só é possível de carro, e mesmo assim, tem que estacionar ele e fazer uma pequena caminhada a pé. A piscina é grande, o suficiente para nadar e mergulhar. Sexto, Piscina do Hotel Unique, São Paulo. Pois é, quem diria que pelo menos um lugar do Brasil não estaria nessa lista, hã? Bom, a maioria de vocês devem conhecer ou ter ouvido falar de Sky Bar, que fica no terraço do Hotel Unique. Nele tem uma piscina que é iluminada e deixa o local muito exótico. Como é aqui no Brasil, não precisa de tanto esforço para conhecer o local. E o melhor, não paga nada por visitar. Só é preciso de um cartão de crédito para deixar com os garçons durante o atendimento, mas não é preciso que a conta seja paga nele. Sétimo, Piscina do Hotel Mardan Palace Antalya, Turquia. Essa magnífica piscina está localizada no Hotel Mardan Palace em Antalya, uma cidade na costa do Mediterrâneo, no sudoeste da Turquia. São 16 mil metros quadrados de área das piscinas. São 13 mil toneladas de águas. O suficiente para encher seis piscinas olímpicas. A piscina é tão grande que dá até para atravessar um barco, o chamado Sultão Boat. O barco do Sultão leva cerca de 10 minutos para atravessar a piscina inteira. Oitavo, Piscina do Resort Blue Legon Geothermal Islândia. A Lagoa Azul é uma piscina geotermal e é uma das mais atrações visitadas da Islândia. Localizada na cidade de Grindavit, a 39 quilômetros da capital Heikjavik, a lagoa atrai visitantes que buscam em suas águas quentes propriedades medicinais. Se você deseja ter um relaxamento e conforto e também ter uma incrível vista, a piscina de Hanging Gardens Abud está disposta a lhe dar isso. Esse local é muito apreciado pelos seus hóspedes, fazendo com que mais pessoas pudessem vir e visitar o estabelecimento. Ao nadar nessa piscina, você se sentirá meio desconfortado. Mas ao saber que ela não é o que você vê, já se sente melhor para aproveitá-la. Esse contraste vermelho faz com que ela pareça que está cheia de sangue. Mas não se assuste, porque são apenas azulejos no redor e no fundo da piscina. Ela é normal, igual às outras. Só que esse diferencial atrai pessoas para conhecê-la. No verão, com o calor escaldante, eu não ligaria de ir para uma piscina dessas não. É isso aí, curiosos. Essas são algumas das muitas outras piscinas exóticas que existem espalhadas no mundo. E se você gostou da lista, deixa seu like e compartilha para outras pessoas saberem dessa incrível curiosidade. E o mais importante, não esqueça de se inscrever em nosso canal e ativar as notificações. Tchau!